Estudo das Cartas de João, de Jane Wilkin. Permanecer. Semana 2. Uma testemunha credível. Ora bem, sejam bem-vindas à segunda semana deste estudo. Vou começar por vos dar uma sugestão que alguém deu, uma vez que sabem que eu fiz a recomendação, é mais do que uma recomendação, é um pedido expresso de que antes de fazerem cada estudo, cada semana de estudo, leiam de novo as três cartas de João. E como às vezes as pessoas dizem que isso não é tão fácil assim por uma questão de economia de tempo, houve alguém que fez a sugestão de que se fizesse o download da versão áudio da Bíblia que existe na língua portuguesa, em português de Portugal, através da versão BPT. Há uma aplicação que podem encontrar tanto no Google Play como na App Store, que se chama exatamente BPT e que tem a versão dramatizada do Novo Testamento, onde podem escutar as três cartas de João. Desse modo poderão ouvi-las em qualquer lado, onde quer que estejam, e talvez seja mais uma maneira de fazer com que o texto bíblico vá sendo assimilado por nós. É uma alternativa possível, não prescindo da leitura, obviamente, mas é com certeza uma maneira de escutarmos mais da palavra, especificamente destas cartas que o João escreveu. Quero também dizer a todas as pessoas que nos escutam através deste podcast, de que fazer um estudo sem o apoio do livro, do caderno de estudos, não é o nosso objetivo. Portanto, se necessário for, contactem por isso a Igreja da Lapa, caso estejam interessadas em receber o caderno de estudos, uma vez que ele é imprescindível para que este estudo prossiga do modo que nós entendemos que ele seja feito. Vamos então começar esta segunda semana. Vamos para a primeira carta de João e esta semana vamos estudar desde o versículo 1 do capítulo 1 da primeira carta de João até ao versículo 2 do capítulo 2. Deixem-me começar por vos falar de um filme que eu gosto muito, um dos meus filmes preferidos para ver no Natal, que é o filme Elf. Nesse filme há uma cena, é uma comédia de Natal, e há uma cena em que um duende do pai Natal, que está aqui na Terra a trabalhar numa loja, durante o período das festas, e o gerente dessa loja, às tantas, anuncia que o pai Natal vai estar, às 10 da manhã, na loja, a visitar aquela loja, no dia seguinte. E o Elf, este duende, fica absolutamente, fica chitadíssimo. Ele diz, o pai Natal, o pai Natal, eu conheço, eu conheço o pai Natal, eu conheço. Ele não consegue parar de repetir isto, e começa a correr pela loja fora, e toda a gente está especada a olhar para ele, está a fazer uma figura de louco, de maluco. Porquê? Porquê é que ele faz isto? Eles, para eles, o pai Natal não é verdadeiro, não é? Não é real. Mas este duende conhece o pai Natal, supostamente, sabe que ele é de verdade, que ele existe mesmo. E quando ele recebe esta notícia, ele fica chitadíssimo. Porquê? Porque ele sabe perfeitamente quem é o pai Natal. Ele já ouviu, ele já o ouviu, ele já lhe tocou. Este duende, que se chama Buddy, é uma testemunha ocular de que o pai Natal é verdadeiro, é real. E essa é a mesma ideia que nós vemos na passagem que abre a primeira carta de João. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que vimos com os nossos olhos, aquilo que nós contemplamos e tocamos com as nossas mãos. A vida deu-se a conhecer e nós vimos-la. Falamos dela e vô-la anunciamos. É a vida eterna que estava com o pai e que nos apareceu. Ficou evidente para nós, ficou óbvio para nós, que esta vida eterna é real. Foi isso que nós vimos no estudo desta semana. E o que nós vimos e ouvimos, vos anunciamos agora para que estejam também unidos a nós. Na verdade, a nossa comunhão é com o pai e com o seu filho Jesus Cristo. Escrevemos isto para que a vossa, a nossa alegria, seja perfeita. Eu conheço 60 anos depois da crucificação, quando todas as outras testemunhas oculares já não estavam vivas. João testemunha quanto à verdade daquilo que ele viu, ouviu e tocou. E no caderno de estudos desta semana, vimos que algumas das coisas mais espantosas que João viu e tocou, viu, por exemplo, o milagre dos peixes, daquela apanha abundante de peixes. Viu também a transfiguração no topo do Monte Oreb, em que a própria voz de Deus foi audível, dizendo, este é o meu filho amado, escutai-o. Ele tocou no Cristo ressurrecto. Ele é uma testemunha ocular quanto ao facto histórico da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Por isso, eu quero que pensem, se houvesse um julgamento, alguém estivesse a ser julgado por um crime e estivesse à acusação a tentar estabelecer o seu caso contra esta pessoa, quando é que este caso ficava mais difícil de defender? Em que circunstâncias é que ele seria mais difícil de defender? Se se chamasse uma testemunha ocular, alguém que tivesse, de facto, visto a pessoa cometer este crime, certo? E o que é que acontece se eles chamassem quatro testemunhas oculares? Ou se chamassem duzentas testemunhas oculares? Quanto mais pessoas houvesse que tivessem visto o que aconteceu, mais forte seria o caso pela acusação. Por isso, vamos falar sobre a ressurreição por um momento, porque eu acho que há algo que alguns de nós, nos dias que correm, estão a esquecer. Que este acontecimento da ressurreição é a base da fé cristã e a sua base está também no facto disto ter sido uma ocorrência histórica. Há testemunhos oculares para a vida, a morte e a ressurreição do Cristo que registraram este facto, que viram isto acontecer, que tocaram neste homem depois da ressurreição, que o escutaram com os seus ouvidos, que registraram isto em pelo menos quatro evangelhos. Temos quatro relatos da mesma coisa. Temos João a repetir isto de novo nas suas cartas e outros que o disseram, testemunhas oculares, que disseram que este homem era quem ele disse que era. Ele fez aquilo que disseram que ele fez e era mais do que um homem. Era o próprio Deus e era homem e ressurgiu dos mortos. Um cético, claro, irá desvalorizar isto. Poderão dizer, por exemplo, que isto foi tudo um plano arquitetado, arquitetado, algo que foi fabricado. Mas eu pergunto, eu acho que qualquer pessoa honesta tem que reconhecer que houve qualquer coisa de muito importante que aconteceu neste ponto da história humana. Porque o que quer que seja que tenha acontecido neste tempo em que Cristo viveu, quer tu acredites que ele era apenas um homem, ou que era um anjo, ou um Deus, houve qualquer coisa que aconteceu que gerou isto que chamamos cristianismo. E há algo muito interessante aqui quanto a estas testemunhas oculares. Elas não estavam só dispostas a dizer que isto aconteceu. Elas estavam dispostas a morrer para justificar que isto aconteceu. Elas estavam dispostas a apostar as suas vidas nesta verdade. Esta é uma das razões pelas quais João era o único, neste ponto da história, quando esta carta foi escrita, que ainda poderia falar por si mesmo. Os outros já tinham morrido. Eles estavam dispostos a afirmar a autoridade do seu testemunho e a afirmá-lo com o custo das suas próprias vidas. O cristianismo é uma fé histórica. Num registro histórico, se olharmos para outras coisas que aconteceram na história, há dois mil anos atrás, se houvesse quatro testemunhas oculares e quatro registros que estariam alinhados uns com os outros, o que é que nós diríamos? Isso tinha uma muito boa hipótese de que aquilo que foi relatado seja de facto verdade. Mas quando se trata da Bíblia, é como todos aqueles que estavam na loja quando o doente teve aquela explosão de excitação por causa de saber que o Pai Natal ia estar lá no dia seguinte. Não iriam acreditar, não é? E assim fazem as pessoas com a Bíblia. Tornaram Jesus numa figura mitológica do passado. Mas eu e tu, como aqueles que têm visto o que é o trabalho transformador do Evangelho nas nossas vidas, até hoje, conseguimos estar aqui, perante o mundo, e dizer Eu conheço-o. Eu conheço-o. Nós não o vimos, não o tocámos e não escutámos esse som audível vindo de Jesus. Mas espantosamente, a Bíblia diz-nos que eu e tu, neste nosso conhecimento em segunda mão de Deus, de Deus o Filho, somos mais abençoados do que aqueles que de facto estiveram lá naquele momento histórico. São as palavras de Jesus a Tomé quando Tomé quer tocar nas feridas de Jesus no seu corpo. O Senhor Jesus diz Tu crês porque viste, mas abençoados são aqueles que vão querer sem nunca ter visto. E sabem quem são esses que vão acreditar sem nunca terem visto? São vocês. Nós somos abençoados porque temos o Espírito Santo que testifica da verdade em nós. Isso é incrível. Por isso, João começa aqui, assim como começa no seu Evangelho, no Evangelho que escreveu, dizendo Nós vímo-lo. Isto é algo verdadeiro que nós te estamos a dizer. Vamos olhar para o versículo 1, em que João diz, escrevemos acerca daquele que é a palavra da vida, que já existia no princípio de tudo. E esta é mais uma vez uma referência àquilo que ele já dizia no Evangelho que escreveu. E ele, na verdade, quer que nós pensemos no princípio de todas as coisas, no primeiro capítulo de Génesis. Portanto, ele quer que este princípio de Cristo, em que ele fala deste relato de ter visto o próprio Cristo, ter ouvido e ter-lhe tocado, seja tão significativo para nós como o relato do princípio de todas as coisas que podemos encontrar em Génesis. Porquê? Porque é o princípio da implementação de mim e de ti como novas criaturas. Tivemos essa primeira criação, que é relatada em Génesis, e agora temos uma nova criação. Aquilo que nós ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, também o contemplámos e lhe tocámos com as nossas mãos. Então, no verso 1, temos nós vimos com os nossos próprios olhos, e depois, no verso 2, temos de novo nós vimos-la, falamos dela e vou-la anunciamos, e depois, um pouco mais abaixo, no versículo 3, de novo, o que nós vimos e ouvimos-vos anunciamos. Três vezes João usa a mesma palavra, o mesmo verbo. Por isso, eu quero que vão a João, capítulo 20, e vamos ver onde mais aparece esta palavra, este verbo, João 20, Evangelho segundo João. É melhor continuarmos a fazer esta distinção para não nos confundirmos quanto ao que são as cartas de João e o Evangelho segundo João. Então, Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 1. Esta é a imagem daquilo que acontece na manhã da ressurreição. Diz então, No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo logo de manhã, fazendo-o ainda escuro, e viu que a pedra da entrada já tinha sido retirada. Foi ocorrer ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, aquele que Jesus amava, quem é? É João. Então, temos Simão Pedro e João, ela vai ter com eles e diz-lhes, levaram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então, Pedro e o outro discípulo saíram, quem é o outro discípulo? É João, e foram ao túmulo ver o que se passava. Iam ocorrer juntos, mas o outro discípulo, João, correu mais do que Pedro e chegou primeiro. Inclinou-se para ver e reparou que as ligaduras continuavam ali, mas não quis entrar. O que este verbo quer dizer no original grego é o simples ato de ver e notar, perceber alguma coisa. Logo a seguir, chegou Simão Pedro, entrou no túmulo e ficou admirado ao ver as ligaduras no chão. O mesmo verbo. E o pano que cobria a cabeça de Jesus, dobrado a um canto e não misturado com as ligaduras. Depois entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro, que era João. viu e acreditou. Aqui este verbo é diferente. O que isto quer dizer é que ele compreendeu, escrutinou, assimilou, olhou com entendimento, viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura segundo a qual Jesus havia de ressuscitar. adivinhem qual destes verbos é utilizado no primeiro versículo do capítulo 1, da primeira carta de João. É o mesmo, é o mesmo que ele utiliza. Aquilo que nós vimos e olhamos com entendimento. Nós que o ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos também o contemplámos e lhe tocámos com as nossas mãos. O que nós vimos e ouvimos vos anunciamos agora para que estejam também unidos a nós. Portanto, eles testificaram quanto à verdade, aquilo de que já falámos, mas, mais do que isso, proclamaram. Isto é significativo, porque na semana passada falámos dos gnósticos. Os gnósticos acreditavam que as pessoas tinham que ter uma especial revelação da parte de Deus, que era dada de um modo específico e único a cada um e só aqueles poucos escolhidos é que poderiam receber o verdadeiro conhecimento de Deus. Então, João aqui rejeita essa ideia, dizendo, não, não, o grande mandamento de Jesus foi ida e prega a outras nações. Por isso, nós proclamamos esta verdade. Nós dizemos isto a todas as pessoas que queiram escutar, porque o conhecimento, o conhecimento de Deus está disponível para ti se tiveres ouvidos para ouvir. Por isso, rejeitando essa ideia dos gnósticos, ele diz, nós testificamos desta verdade e nós proclamamos esta verdade. E no versículo 4, ele diz, escrevemos-vos isto para que a nossa alegria seja perfeita. Como é que essa alegria pode ser perfeita? Está aqui no versículo 3, quando nós temos comunhão uns com os outros e comunhão com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. E por isso, ele introduz esta ideia de comunhão a partir daqui. Ele basicamente está a dizer-lhes, eu quero capacitar-vos para terem comunhão com Deus e uns com os outros. E esse é o propósito. É o propósito a partir do qual ele vai começar a expandir a sua ideia conforme avança nesta carta. Por isso, introduzindo esta ideia de comunhão, em Atos 2, 42, não é preciso irem lá, mas eu posso ler-vos aquilo que diz. Temos uma descrição da igreja primitiva, certo? Diz assim, no versículo 42 do capítulo 2 de Atos, todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão e nas orações. quatro disciplinas a que eles se entregavam ao ensino dos apóstolos, que é aquilo que vocês estão a fazer neste preciso momento, estão a entregar-vos, a empregar o vosso tempo no ensino dos apóstolos. O partir do pão, a oração e o que era a outra? A comunhão ou a união fraterna. A igreja primitiva estava devotada a esta união fraterna, à comunhão, mas agora, neste ponto em que João está a escrever a carta, 60 anos mais tarde, este partir do pão, esta comunhão, estava a ficar cada vez mais difícil de ser mantida, porque já havia gente no meio dos cristãos a ensinar o erro. e conforme vamos avançando na carta, vemos que estas pessoas tinham saído da própria igreja, tinham feito parte da igreja e já não fazia. Quando ele fala em ter comunhão uns com os outros, aquilo que João está a sugerir ou a dizer é que aqueles que ensinam um evangelho diferente, eles têm que deixar de ter comunhão connosco, porque isso acaba, porque ensinaram um evangelho diferente, acaba por provocar também a quebra da comunhão que se tem com Deus e, portanto, quando se quebra a comunhão que se tem com Deus, quebra-se a comunhão que se tem com os irmãos. Esta palavra comunhão, o que é que ela quer dizer? Há outra palavra que é utilizada comumente que expressa esta mesma ideia, que é a palavra comunidade. Eu e o meu marido temos um grupo em que ensinamos, damos aulas de parentalidade e falamos sobre esta ideia de se ter uma comunidade no lar, de ter comunhão no lar e qual é o aspecto disso em termos práticos e a premissa da aula é que todas as comunidades que têm comunhão partilham algo, por isso, no lar, nós encorajamos as famílias a partilhar expectativas, língua, responsabilidades, temos toda uma lista e quando, na comunhão de crentes é muito parecido com isto, porque se nós conseguirmos trazer aquilo que já experimentamos em casa para a nossa comunhão alargada com os irmãos, certamente que essa comunhão com a comunidade vai ser muito mais saudável, muito mais eficaz. O que nós partilhamos é a fé, é expectativas, todos dizemos ou todos podemos dizer eu amo a tua lei, Senhor, e medito nela dia e noite e todos podemos concordar que a nossa busca comum por amar mais a lei de Deus é algo a que almejamos e é algo que quando feito dá glórias ao nome de Deus e é assim que nós somos mudados para ficarmos cada vez mais como Ele. Temos essas expectativas e é claro que não conseguimos cumprir com toda esta expectativa neste momento mas por causa disso mesmo partilhamos também graça uns com os outros. Também partilhamos recursos ou será que não partilhamos recursos? É assim que deveria ser na nossa comunidade. Talvez na tua comunidade se consiga de facto partilhar os recursos uns com os outros talvez alguém precise de ajuda com os filhos talvez alguém precise de ajuda para comprar para ir à mercearia para comprar comida qualquer situação ou talvez partilhemos tempo porque isso é outra coisa que as comunidades devem partilhar as pessoas que estão devotadas à comunhão procuram novos modos de partilhar o seu tempo e também de partilhar a sua língua nós temos uma língua partilhada enquanto crentes a linguagem do perdão a linguagem do arrependimento e da confissão a linguagem do evangelho e nós unimos-nos à volta dessa linguagem e isso faz com que nós sejamos uma comunidade mas eu penso muitas vezes será que estamos de facto devotados a isto ou vemos estas práticas como apenas um acrescente um bónus é que nas igrejas primitivas isto era a base da sua comunidade eu acho que qualquer um de nós consegue identificar nessas quatro práticas uma em que seja boa em que nós tínhamos sucesso mas será que somos bons nessas quatro práticas será que elas são todas igualmente importantes ou será que pensamos que a nossa fé é algo que é para ser experimentado por nós mesmos sozinhos quando vimos a igreja ao domingo e nos sentamos e temos o nosso momento de louvor muito especial entre nós e o senhor apenas não é essa imagem que a escritura pinta para nós a imagem que a escritura pinta para nós é uma imagem em que nos juntamos todos juntamos as nossas vozes e louvamos juntos e é isso que o louvor deve ser o louvor deve ser um momento em que nós estamos plenamente conscientes uns dos outros da partilha desse louvor não sou só eu a levar a minha voz ao senhor estamos juntos a concordar que Deus é aquele Deus que nós estamos a louvar e essa é uma comunhão muito doce para mim será que nos devotamos a ela os gnósticos diriam é a tua experiência com o senhor deve ser muito pessoal mas em contraste com isso os gnósticos dos tempos modernos que nem sequer se auto-intitulam gnósticos não sabem o que isso seria se calhar dizem que não trata-se de encontrares uma teres uma relação pessoal com Deus entre ti e o senhor eles não estão completamente errados pois não até que isso se torna em algo que quase nos impede de termos verdadeira comunhão com os outros essa nossa relação muito pessoal com Deus temos de ter contexto temos de ter comunidade então depois destes primeiros versículos preliminares estes quatro primeiros versículos em que João aponta para aquele cuja presença cuja cuja realidade histórica foi testemunhada por cada uma das testemunhas oculares como João é ele vai avançar vai avançar para nos falar de termos que são contrastantes e estes termos contrastantes são aqui neste versículo cinco a luz e as trevas e o que é que isto nos lembra o evangelho segundo João não é em que ele fala também como as trevas não compreenderam a luz é o mesmo padrão no versículo cinco ele diz esta é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e que agora vos anunciamos Deus é luz e nele não há trevas se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade ao contrário se levarmos uma vida de luz tal como Deus que está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho purifica-nos de todo o pecado se dissermos que não temos pecado enganamos-nos a nós próprios e faltamos à verdade mas se confessarmos os nossos pecados Deus que é fiel e justo perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal se dissermos que não cometemos pecado fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós alguém que tenha memorizado algum destes versículos eu acho que há muitas que conhecemos de cor o versículo 9 deste primeiro capítulo mas se confessarmos os nossos pecados Deus que é fiel e justo perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal ou noutra tradução se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça eu tive que o decorar quando era criança e agora vemos como isto encaixa em toda esta discussão então começa por falar nesta ideia que Deus é luz e nele não há escuridão e mais uma vez vemos uma rejeição desta ideia dos gnósticos em que Deus é apresentado como a luz e as trevas que é um yin e um yang e que é uma espécie de um um equilíbrio que se estabelece entre uma parte e a outra mas o que é que João diz em contraste com isso não nele há luz não há escuridão nenhuma aquele que disse faça-se luz está completamente imbuído na luz e não há uma um grama de escuridão neste Deus aquele que disse faça-se luz que vemos no início da escritura e vemos no final da escritura como sendo a fonte de toda a luz não haverá necessidade de sol de lua ou de estrelas porque ele próprio será a grande luz que emana toda a luminosidade este Deus neste Deus não há trevas nenhumas a luz e as trevas são boas metáforas para santidade e pecado não são por isso eu e tu porque vivemos num tempo em que há luz elétrica para nós é um bocadinho difícil compreender o que é isto da escuridão total as pessoas que viveram neste tempo sabiam muito bem o que era estar na escuridão total porque assim que o sol se punha acabou-se não havia hipótese de se fazer mais nada não havia mais trabalho não havia mais nada que se pudesse fazer até o sol se levantar de novo era por aí que se ficava a menos que se tivesse algum dinheiro para comprar uma lamparina e seja como for sabemos que as lamparinas não eram assim muito eficazes se alguma vez acamparam é melhor não começarmos a falar sobre acampar em que temos a nossa lanternazinha estamos no meio de ninhuras e pensem em quantos lugares na escritura é que nós vemos a escuridão vista como uma coisa negativa e a luz retratada como algo positivo um retrato da santidade de Deus quando as pessoas forem castigadas no fim dos tempos vão ser atiradas para a escuridão total e isto faz-me lembrar quando estamos a acampar e há uma fogueira e enquanto estivermos virados para a luz que vem da fogueira está tudo bem mas assim que olhamos por cima do ombro a escuridão é total atrás de nós há bichezas esquisitas pode haver sabe-se lá o que nesta escuridão mas para nós não é comum experimentar esta escuridão total não é algo que nos aconteça com frequência quando eu estava na faculdade lembro-me que partilhava um quarto com outra rapariga e essa rapariga um dia tinha ido para a cama antes de mim e eu tive de entrar no quarto à noite para preparar algumas coisas para no dia seguinte não ter que o fazer então entrei no quarto estava completamente escuro escuro como breu e eu bati com o dedo do pé e doeu imenso eu estava a tentar não fazer barulho tentar juntar as minhas coisas e pô-las no sítio certo e quando acabo de fazer aquilo que tinha de fazer eu só conseguia sentir esta dor do meu dedo do pé mas estava tão escuro que eu deitei-me e pronto e acabei por adormecer no dia seguinte quando acordei e saí da cama parecia um local de crime eu tinha começado a sangrar de uma tal maneira e não me tinha apercebido tinha espalhado aquele sangue por todo o lado nos sítios para onde tinha andado dentro do quarto tinha metido na cama ainda a deitar sangue e qual era a diferença então naquele momento havia luz e portanto eu agora conseguia ver uau havia qualquer coisa a acontecer muito mal e eu nem sequer me apercebi ontem à noite e é isto que faz a luz quando a luz brilha na escuridão ela faz duas coisas revela aquilo que estava escondido certo por isso revela aquelas coisas que não conseguias ver mostra-te-as e uma vez vistas essas coisas não é possível fazer de conta que não as vimos uma vez que alguém liga essa luz uma vez que nós nos tornamos crentes e que o Senhor envia o seu espírito para viver em mim essa luz acende-se e isto é muito importante porque nós vamos ver daqui a pouco como é que é essa coisa de se dizer que se anda na luz e na verdade não não andamos na luz uma vez que esta luz esteja acesa não conseguimos parar de ver as coisas que a luz revelou por isso a luz revela aquilo que estava escondido e depois faz outra coisa faz com que as coisas cresçam eu gosto muito de jardinagem e comecei a fazer isto quando vivi em Houston e em Houston nunca faz muito frio o sol nunca fica gelado e não é normal quando se fala em Houston ou quando há algum convite para visitar Houston ninguém fala neste facto que é a existência de baratas voadoras gigantes em Houston mas são enormes são tem uns 5 centímetros de comprimento voam direitinhas a ti atacam pessoalmente acho que elas me odeiam a mim especificamente e mesmo que as pis elas não morrem elas são horríveis horríveis são aquelas que eu imagino que vão sobreviver a um holocausto nuclear se ela algum dia acontecer elas entram na nossa casa e não pedem licença mesmo que a casa esteja muito desarrumada muito suja muito feia eles ainda assim não têm nenhum problema em entrarmos pela casa adentro e parece que estão à espera eles escondem-se no teu jardim escondem-se nos canteiros e naquele momento em que tu estás mais friquinha mais vulnerável eles entram pela casa adentro e atacam então gostando de jardinagem como eu gosto eu sei que quando se começa a escavar nos canteiros a preparar os canteiros uma das coisas que temos sempre de fazer é afastar as pedras ou tirar as pedras dos canteiros e o que é que acontece quando essas pedras estão lá nesses canteiros já há um bom tempo quando levantamos as pedras é é horrível horrível há todo o tipo de bichezas a rastejar e estas baratas enormes estão escondidas debaixo das pedras também começam-te a subir pelos braços acima se não tens cuidado eu uso sempre luvas quando fazes jardinagem mas quando afastas uma pedra todas aquelas bichezas todas aquelas coisas que estavam escondidas a viver ali na escuridão fogem dispersam-se porque elas não gostam da luz certo? por isso todas estas coisas que existiam ali já não podem existir mais mas nós temos que afastar esta pedra por muito nojento que seja temos que continuar a fazer isso para podermos arejar ali o solo para podermos plantar novas coisas para que existam plantas para que exista fruto para o nosso trabalho mas temos de afastar essas pedras aquilo que está escondido nas trevas tem de ser afastado para que tu possas frutificar para que haja crescimento e é deste modo que a luz de Deus trabalha nas nossas vidas nós somos todos jardins roxosos e Deus graciosamente no seu próprio tempo vai afastando essas rochas essas pedras e por baixo há muita coisa que nós não queremos ver mas ele sabe que uma vez que tu afastes essa pedra e que a sua luz entre aquilo que estava escondido na escuridão pode ser transformado naquilo que produz muito fruto por isso vamos olhar para o que João tem a dizer sobre a luz e a escuridão ele vai fazer três afirmações que são modos pelos quais nós negamos que pecamos então vamos olhar para estas três afirmações a primeira está no versículo 6 e ele diz se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas mentimos e não praticamos a verdade mas se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo o pecado por isso vamos ver o que é que se está aqui a passar nestes versículos se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas mentimos e não praticamos a verdade o que é que ele está a querer focar esta ideia de que uma vez que tu acendas a luz já não podes continuar a fingir que estás nas trevas não podes continuar a fingir que não existe um rastro de sangue para onde quer que tu vás uma vez que a luz se acende e o teu pecado esteja exposto e tu estejas verdadeiramente a caminhar em luz já não podes desviar os teus olhos do teu pecado e nem vais querer por isso uma pessoa que caminha na escuridão por outras palavras uma pessoa que pratica o pecado habitual que o faz como se nada estivesse a acontecer com efeito está a dizer que ele não tem luz nenhuma no seu caminhar não entende o evangelho a luz não foi acendida se esta pessoa continua a pecar e quer continuar a pecar então não conhece a graça não compreende o evangelho porque mesmo que tu continues a pecar depois de te tornares um crente tu vais odiar isso e antes de seres crente não odiavas o teu pecado nem sequer ouvias a maior parte das vezes porque porque estavas na escuridão por isso aqui ele diz que se nós dissermos que temos comunhão se tivermos relação se dissermos que temos uma relação com ele mas continuamos em pecado habitual revelamos que não temos comunhão nenhuma com Deus e somos mentirosos e continua e diz mas se andarmos na luz como ele na luz está portanto em obediência habitual que não quer dizer obediência perfeita se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão não só com Deus mas uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo o pecado se ele diz que o sangue de Jesus Cristo o filho nos purifica todo o pecado nós vemos que mesmo caminhamos na luz não quer dizer que estejamos sem pecado quer dizer que habitualmente tentamos praticar a obediência e portanto praticamos o que? a confissão e o arrependimento e portanto há graça para nós e depois ele continua com outra negação do pecado no versículo 8 se dissermos que não temos pecado enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós aquilo que vemos aqui é uma progressão nestas três negações a primeira negação é se eu disser que tenho uma relação com Deus mas continuo a pecar estou em negação a segunda é se eu disser que não tenho pecado estou a enganar-me a mim próprio o que é que isto quer dizer? se nós dissemos por exemplo eu sou crente agora portanto já não peco eu já consegui compreender tudo já consigo praticar a lei já não peco portanto obrigada por mim a coisa já está terminada o que é que é isto? o que é que estamos a falar aqui? estamos a falar das pessoas que nem sequer reconhecem que pecam é o que nós chamamos de permissividade é quando nós dizemos eu vou fazer o que eu quero porque a graça é abundante e vai haver mais graça para mim no dia seguinte é isto que o livro a carta a Romanos diz o oposto disto é o que? é legalismo é dizer eu vejo a lei compreendo a lei e portanto com a graça eu consigo obedecer à lei e portanto estou para lá do pecado esta foi uma introdução também trazida uma ideia trazida pelo gnosticismo porque o que eles pretendiam é que nós conseguíamos ascender uma planície mais elevada um entendimento mais elevado das coisas de Deus e que assim transcendíamos o pecado e João está a dizer não não ainda temos que recorrer à graça mesmo aqueles que caminham na luz nunca podemos dizer que não temos pecado não enquanto estivermos neste mundo por isso ele diz se nós dissermos que não temos pecado estamos a enganar-nos e a verdade não está em nós e no versículo diz mas se confessarmos os nossos pecados por outras palavras não digas que não que não precisas da confissão há confissão para ti e se o praticares ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça eu quero voltar a esta ideia de fiel e de justo mas primeiro vamos olhar para a terceira negação no versículo 10 se dissermos que não pecamos não pecamos fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós então agora não se trata só de ah vou continuar a pecar porque posso tenho graça ou já não peco porque conheço a lei perfeitamente agora é mesmo dizer que nunca pequei mas quem é que poderia sequer pretender uma coisa destas? muita gente muita muita gente isto é o relativismo moral é disto que se trata é a pessoa que diz eu compreendo eu percebo que tu estás a dizer que isso é errado para ti mas para mim não é e o relativista moral está devotado a assegurar-se de que criam um ambiente moral que valida o seu padrão de pecado que faz com que eles se sintam que qualquer comportamento que possam ter está certo porque funciona para eles e a realidade deles é a realidade deles por isso todos nós na verdade fazemos isto de certo modo na nossa vida mas graças a Deus o Senhor forneceu uma luz que tem que incidir sobre estas coisas e que as revela a cada um de nós a cada dia podemos sempre dizer ah mas os meus motivos eram bons eu tinha boas intenções eu tenho um bom coração e se calhar olhamos para a pessoa que está ao nosso lado e aquilo que ela está a fazer é tão obviamente mal que nós temos sempre esse recurso não é? de dizer ah aquele sim aquele é que está muito pior do que eu já visto o que ele está a fazer aquilo é que é mal por isso nós temos muitos modos de fazer esta afirmação mas aquilo que ele está a dizer que o João está a dizer é que se alguém que fizer isto o tempo todo na sua vida estar sempre a relativizar o mal que faz essa pessoa não está na luz não é possível essa pessoa não está na luz porque se estás na luz se tens a luz tu amas a luz mesmo que saibas que é um processo doloroso mesmo que pareças que soas como Isaías que dizia afasta-te de mim Senhor sou um homem de lábios impuros ou que sejas como Pedro que diz afasta-te de mim Senhor sou um pecador ou mesmo que soas como Paulo que diz eu sou o maior dos pecadores mesmo assim tu sabes que este processo é para o teu bem vem de um Deus bom por isso estas três negações do pecado é disto que João está a falar a confissão não é só admitir alguma coisa é dizer a verdade sobre o teu pecado é ser alguém que diz a verdade ser alguém verdadeiro dizer é isto que eu sou foi isto que eu fiz por isso o que tu tens de fazer é dizer a verdade sobre o teu pecado e ele será fiel e justo para perdoar o teu pecado e eu acho que se nós conseguirmos perceber porque é que Deus é fiel quando ele perdoa os nossos pecados eu acho que vale a pena pensarmos nisto porque é que é um ato de fidelidade da parte de Deus perdoar o nosso pecado quando nós o confessamos a primeira razão óbvia é porque ele está a ser fiel à sua palavra ele disse que perdoaria e portanto é isso que ele faz não tu não conheces ninguém que seja fiel à sua palavra como o nosso pai do céu é talvez conheças alguém que seja muito bom a cumprir com a sua palavra até certo ponto talvez até sejas tu essa pessoa que tenta fazer perfeitamente aquilo que diz mas nós sabemos como humanos que somos que não o fazemos 100% das vezes pois não mas quem é que o faz o teu pai do céu ele não pode deixar de ser fiel à sua palavra e aquilo que ele disse foi eu vou perdoar se tu confessares o teu pecado e ele eu falo lá ele é fiel à sua palavra ele é fiel também a outra coisa ele é fiel ao filho ele é fiel à obra completa de Jesus Cristo na cruz de cada vez que ele te perdoa e cada vez que ele diz está terminado está terminado está terminado eu sou fiel a essa obra completa de Jesus e eu adoro esta imagem da fidelidade como ela como ela é dentro da trindade mas como é que é possível que Deus sendo justo perdoe os meus pecados como é isto possível porque eu tenho muitos problemas há muita coisa errada comigo por isso então se Deus é justo como é que ele pode perdoar essa iniquidade em mim como é que se pode dizer que ele é justo para perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça porque eu acho que muitos de nós pensam que as boas notícias do evangelho são que Deus viu como eu era mau como eu era má a minha iniquidade e ele disse ah eu vou limpar aqui o teu o teu cadastro amo-te e vem ser minha filha mas não é isso que ele faz pois não ele vê o nosso cadastro ele diz este pecado tem de ser castigado porque eu sou um Deus justo e eu não paro de ser justo nem por um nanosegundo eu sou sempre infinitamente justo infinitamente gracioso e misericordioso e por isso a minha justiça tem de ser cumprida tem de ser satisfeita e ele aí olha para o seu filho que não tem pecado e ele castiga-o a ele em vez de mim pelo meu pecado e por isso a justiça do filho é imputada a mim milagre dos milagres de tal modo que quando o pai olha para mim ele seria injusto se não me perdoasse os meus pecados porque por causa de Cristo é incrível o que nos leva a esta próxima secção em que vemos Jesus Cristo como nosso advogado nosso defensor porque ele é um tipo de defensor especial nos últimos versículos ele introduz este termo que vamos ver repetido ao longo das próximas semanas começa o capítulo 2 com este termo meus filhinhos eu não sei como é convosco mas se há alguém que está a tentar chamar a atenção para o meu pecado e dizer-me que eu preciso me confessar eu prefiro que eles me chamem filhinha do que a minha grande estúpida idiota o tom de João é tão gentil e tão pastoral ele diz meus filhinhos estas coisas vos escrevo para que não pequeis e isso faria com que a minha alegria se completasse diz João se não pecasseis mas nós pecamos isto lembra-me a carta de Tiago em que ele diz se algum de vocês falta sabedoria ele diz não quero que vos falte nada mas se há alguém faltar sabedoria faz lembrar isto que João diz aqui não é eu escrevo isto para que não pequem mas se alguém pecar estão aqui as boas notícias nós temos um defensor junto do Pai Jesus Cristo o justo escutem bem isto um advogado é um defensor que argumenta o nosso caso mas o verdadeiro significado desta palavra está mais próximo não de alguém que está à minha frente a defender-me mas alguém que está ao meu lado ele vem para o meu lado e ele argumenta o meu caso perante o Pai e que tipo de advogado é este que eu tenho será alguém motivado pela sua ganância será até alguém mais altruístico como um defensor oficioso não não é assim este é Jesus Cristo justo a sua motivação é a justiça ele está ao meu lado enquanto meu defensor e esta outra parte é tão importante no versículo 2 João diz ele é propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos mas também pelos de todo o mundo ele é aquele que apazigua a ira de Deus ele é a satisfação para os nossos pecados ele é o sacrifício de expiação pelos nossos pecados é o cordeiro da Páscoa aquele que foi morto estando inocente e por isso eu posso estar perante Deus e não ser declarada culpada mas vejam bem a diferença entre este nosso advogado este nosso defensor e alguém que tu possas ter num tribunal ele não está ao meu lado para argumentar a minha inocência perante o Pai ele está ao meu lado para reconhecer a minha culpa perante o Pai e depois apresenta-se a si mesmo no meu lugar ele é o meu sacrifício de substituição é o meu vigário e de cada vez que o meu pecado leva à melhor ele de novo se coloca ao meu lado e diz no passado no presente e no futuro eu advogo a favor dela eu Jesus Cristo o justo eu declaro que ela tem a minha justiça e nós vamos ver esta ideia desenvolvida mais à frente mas eu gosto muito de como ele introduz aqui por isso eu tenho três perguntas para vos fazer conforme chegamos ao final do estudo desta segunda semana três coisas nas quais eu quero que pensem ao longo desta semana a primeira é esta vimos como João foi testemunha de Cristo eu quero perguntar como é que tu podes ser testemunha da verdade das boas notícias da morte e da ressurreição de Jesus alguma área na qual o Senhor tenha transformado tal modo do teu coração e para a qual tu possas apontar e dizer aquilo que estava perdido agora foi encontrado por isso quando temos alguém na nossa vida que diz ah eu eu lembro-me que tu de antes tinhas um mau feitio o que é que te aconteceu o que é que tu dizes eu conheço podes ser testemunha daquilo que aconteceu daquilo que te aconteceu consegues celebrar esse facto consegues testemunhar esse facto a segunda coisa que eu quero que tu pense esta semana é como é que eu posso ser uma fonte secundária de luz no sermão do monte Jesus disse nós vós sois a luz do mundo por outras palavras vocês são a fonte secundária da luz de Deus o que quer dizer que a nossa própria presença na sociedade a nossa própria presença onde quer que estejamos na nossa vida deve ser de tal modo impressionante que nós promovamos a justiça e revelemos a verdade tens sido assim tu vais ser muito mais eficaz nesta tua tarefa se tu permitires que o Senhor ilumine a sua luz em áreas da tua vida que têm estado nas trevas aquelas coisas que quer esconder ainda dele porque quando nós vemos a nossa própria fragilidade nós vemos a nossa necessidade de Deus a necessidade que Deus remove essas pedras e nós vemos o fruto que vem daqui e quando vemos este fruto nós ficamos desejosas de mostrar isto aos outros como é que tu podes ser uma luz secundária a terceira coisa a terceira coisa que eu quero perguntar-te é por quem é que tu podes advogar de quem é que podes ser defensora não podes ser uma advogada como Jesus é um advogado por ti mas a favor de quem é que tu podes orar a favor de quem é que tu podes interceder junto de Deus e suplicar por misericórdia quem é que nem sequer sabe que está em escuridão e precisa que tu intercedas por eles como é que tu podes ser como Cristo desse modo as pessoas que têm visto a obra de Deus nas suas vidas não podem estar silenciosas elas são como o duende daquele filme são como o Buddy correm correm por esta vida fora dizendo eu conheço eu conheço e não se preocupam com o que as pessoas vão pensar porque sabem que às 10 da manhã amanhã ou às 10 da noite no dia seguinte ou às 10 da manhã de uma qualquer manhã daqui a 100 anos o céu vai abrir-se e todos verão e todos o verão eu não omito eu conheço caminho esta semana como aqueles que testemunham da verdade vamos orar Pai do céu nós agradecemos pelo testemunho do teu filho que é trazido pelo apóstolo João nós pedimos de Senhor que ele permaneça no nosso coração nesta semana pedimos Senhor para que não possamos assumir esta atitude de pecado que nos faz assimilhar tanto àqueles que encaram a tua graça com leviandade Senhor não vamos negar a tua verdade e a tua luz a tua luz que vai brilhar nesses lugares que temos escondido Senhor levanta as pedras nos nossos jardins e traz frutificação à nossa vida porque o mundo veja o testemunho do poder transformador do teu filho Jesus pedimos-te isto no nome de Jesus Amém Amém Amém